Abre a roda vai começar, esse top vai te colar Abre a roda vai começar, essa dança faz te curar Alemã, mamã, mamã, mamã Nos te fales Ameta, Godila do game Venga boy, tão no beat Rima, rima, rima Coru Tavi, coru Tavi Coru Tavi, coru Tavi Coru Tavi, coru Tavi Coru Tavi E roberta Abra a roda, vai começar Esse toque vai te colar Abra a roda, vai começar Essa dança vai te cuidar Rima, ma, 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 ma 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 Não te falei, não te falei, não te falei, não te falei Coça, 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 coça DJ, já te disse, toca Eu vou tá fudir 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 Eu vou tá fudir